E aí É outro Rafa Rorim, cara Eu sei quem que é, durante toda a minha carreira Esse é o do Mas eu quero outra pessoa Não sou nem eu aqui, é o outro Não, 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 eu sigo você Aí eu vi Eu vi você começando a postar sobre o Rio Aí eu falei, caraca, mano O cara tava no Javascript, e aí do nada O cara já foi pro Pro Rust, eu falei, caramba, que da hora, né, cara Aí eu falei, aí quando você Quando a gente foi marcar, eu perguntei assim Pô, tu Tu tá aí com a tua amizade, aí você falou, você tá de noite já Pra mim, eu falei, caramba, mano Você não tá no Havaí, cara Aí você falou, não, eu tô aqui na Na Eu tô aqui na Suécia, eu falei Ué, tá bom, eu pensei que você tava no Havaí Você mudou então, né, beleza Aí eu falei, pô Você sabe que tem outro Rafa Rorim, né Tô ligado, pô Então, eu acho que é o outro Rafa Rorim Que era Que era o cara que deveria estar aqui Não sei nem eu Então, galera, é isso aí Então, é Um abraço pra vocês até a semana que vem A confusão A confusão Foi essa Mas a razão é Tá correta Se tu começar a falar um nome de projetos Que eu não conheço Eu já vou dar uma Já saí, já É, porque, assim O Gustavo O Gustavo, ele tá comigo Miga, a gente tá, sei lá Tudo financeiramente, a gente tá gravando live Mano, a gente entronou Que, assim O Gustavo, ele é o cara que tem quase mil lit code resolvido Caraca, talvez eu Talvez eu li alguma coisa do Gustavo no Twitter Alguma coisa assim Todo mundo leu alguma coisa do Gustavo no Twitter Até hoje Ele me marcou no Twitter É capaz Eu tenho umas threads lá que às vezes fura bolha Não, mas ele dá bolha, caramba O Rafa é da bolha, caramba Não, tô não, pô Eu acho Não sei A gente vai descobrir já, já É Aí, ele me marcou E aí, toda vez que alguém interage Eu recebo uma notificação E até hoje Eu acho que ele fez essa thread do Lit Code Faz o quê? Mais de meses, né, cara? Ah, é Uns 3, 4, 5 meses, sei lá É, até hoje tem gente curtindo Interagindo com o bagulho, cara E, assim Aí, antes disso A gente trocava ideia A gente trabalhava junto no Netflix E aí a gente tava A gente vira e mexe A gente trocava assuntos sobre estrutura de dados Aí você vê como a gente é maluco A gente não bate bem na cabeça E ele falava assim Ah, tem esse bagulho aqui A gente ficava no carro Às vezes conversando Ou, sei lá Whatever Tomando chá Conversando esses bagulhos Tô trocando uma ideia É E aí quando ele fez isso aí Bombou pra caramba Eu falei, cara Você tem um ouro na mão, cara Vamos explorar esse bagulho aí E aí Eu que não sou trouxa Eu queria também aprender Eu falei, vamos falar o seguinte A gente faz live de Elite Code E eu tava cagando Não sei se ia dar É Se ia dar audiência ou não Você só queria fazer o bagulho Exato Eu queria sugar a inteligência do cara Entendeu? E aí ele topou, cara Ele topou Ele é doido igual eu Ele topou E aí, tipo assim Toda semana A gente faz uma live Na Twitch Com Oito da manhã Acorda assim Oito da manhã aqui Oito da manhã aqui Geralmente acontece o que aconteceu hoje Pô, mas aí vocês estão sempre preparados Pra trocar de trabalho Se tiver que procurar alguma parada É, tomara que seja assim, cara Tomara que seja assim Se eu perder o trampo Não, comigo foi assim Quando eu passei pra Microsoft E o Spotify E eu tava estudando Acho que eu fiz Elite Code Com a galera do Trump Tinha aquele Code em Dojo, né Code em casa também Ah, sim E eu tava numa vibe de fazer Mas porque, tipo assim Era Porque eu achava legal Ali estava a galera Aí do nada Surgiu a oportunidade Caraca Eu, tipo Como Tu já tá tanto fazendo bagulho ali Tipo Eu fiz o exercício, cara Ele na entrevista Perguntou assim Pô, você Quantas vezes você já fez isso aí Eu falei Cara, não sei, velho Eu tô repetindo essa parada há um ano Já Fica memorizado, né Ô, Rafa Você Agora 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 você me pegou No contrapé Porque é o seguinte Dá bap Pra mim Os Rafa, amorinho Dá bap Dá bap Era uma pessoa só Era uma pessoa só Caralho Ele não sabe Se ele convidou o cara certo Não, não, não Você tá te falando, cara Eu tô pegando errado Olha lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Calma Calma Ô, Gustavo Sabe como é que o Willian Me chamou pro podcast? Eu 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 dei um reply Numa thread dele No coisa dele Falei Que ele assistiu um jogo De futebol Aí eu dei um reply assim Aí Pronto Aí tu Deu um mengão Aí ele já mandou Não, mas foi Mas foi Não, você já tava Você já tava Você já tava na reta Ali você já tava na reta Mandei assim Mengão Aí ele já mandou Um DM Ele nem respondeu a thread Ele já mandou um DM direto Não, já tinha respondido Já tinha respondido Olha lá Tanto é que você já respondeu Desculpa, cara Eu pensei que você era mengão Calma lá Pô, achei que tu era mengão Mas já é outro assunto Talvez tu Eu vi um tweet teu Falando do Flamengo Mas acho que tu tava sendo irônico Aí eu assumi que tu era mengão Ah, não É porque o Flamengo Vai enfrentar a gente agora E aí eu tô com medo Eu sou paulino Sou, cara Ah, tá Eu tenho cara de corintiano Mas sou são paulino Eu gosto bastante do corintiano também Não, mentira Se o cara fala que eu tenho cara de corintiano Assim, eu acho que eu tô em processo De corintificação Cara, quem Que porra é essa? Eu tô perdendo cabelo Eu tô ficando careca Daqui a pouco os dentes caem Eu vou ficar feio pra caramba Porque eu vou ficar velho Aí eu vou ficar corintiano Assim, eu falo do princípio Que não vamos entrar muito nesse assunto Porque se não Eu já vou fazer a mensagem Do pregação aqui Do Flamengo Do sétimo dia Não, manda, manda, manda Tentar evangelizar o Flamengo aí Ah, agora eu fiquei curioso Caramba Não, eu ia falar Se tu sente Tu tá corintiano Porque não dá um passo a mais E mengão Não tem jeito, né Não, mas é um passo a mais Em direção ao inferno, né Cara Não quero esses bagulho Ah, moleque Tu tá querendo se entregar Que eu sei, moleque Tu tá dando esse sorrisinho aí Já tá já na emoção Não, eu sou são paulino Não, deixa eu te falar Deixa eu te falar Os caras me falam que eu sou corintiano Até desde a época da faculdade Porque na época Quando eu era Quando eu era É assim Eu estava no Mackenzie Mó Colégio de Playba Só que eu morava em Diadema Entendeu? Você é de São Paulo De Diadema? Sou de São Paulo E tu também, Gustavo? Não Sou do Rio Não, é sério Olha esse É o jeito que ele fala, mano Sou do Rio Sou do Rio Pô, também sou do Rio Torço pra que time? Flamengo, porra Olha só Não é nóis, porra É, caralho Porra O jeito que vocês falam Já tá na cara Que vocês são flamenguistas E de Não, Gustavo Mas já tá um tempo Já nos Estados Unidos Já é mais quietinho que eu, porra Tava só assim Não, pô É que ele sabe que você é convidado É convidado Tem que deixar os convidados falar, pô Coisa que eu não faço Não deixa o convidado falar Ah, não, pô É melhor Eu acho melhor Interagir assim No natural do qualquer coisa Imagina que tu fala a parada Fica um silêncio Aí vai e eu falo Aí o cara não responde Não, não, não Aqui é conversa de boteco Então, então Vamos lá Só pra fechar essa parte do Flamengo Pô, tu já vai contar a tua história aí já, né, Will? Já contou a história aí de São Paulo e Corinthians Não, não, não É que na faculdade os cara, os cara Os cara falavam que eu era corintiano Que eu diria ser corintiano Que era o Primeiro, né Eu era da Maloca Morava na Maloca Já tinha um atributo pra corintiano, né? É, é Mas o segundo que eu era roxo, cara Na época da faculdade Você era o quê? Eu era roxo Eu era fanático pelo São Paulo Ah, entendi E era uma época boa de ser fanático pelo São Paulo Que era a época que a gente batia no Corinthians direto Era a única época que o São Paulo ganhava coisa, né? É, foi o tempo já, hein? A gente batia no Corinthians direto Campeão mundial Todos esses bagulhos aí Que aconteceu nessa época Eu tava na faculdade Então na faculdade eu cantava de galo Mas Gustavo A gente não pode zoar muito não, hein? Não vamos zoar muito não Que eu não quero botar em perigo aí Nossa final aí na Copa Ah, é Os caras vão assistir esse podcast E vão usar esse de motivação Até eu falei com a minha esposa Falei Não vou falar do Flamengo Que depois vão vir depois o podcast Falar Olha o otário aí Que falou que ia ganhar É, não Ainda mais que Ainda mais que é o Dorival, né? Tipo É Vai vir com sangue no zóio Eu tava torcendo Eu tava torcendo Com todas as minhas forças Pro Flamengo ganhar do Botafogo Pro São Paulo não cair Porque se perder você ia cair Eu falei, não O São Paulo tem que ficar Tem que cair por causa do São Paulo Você cair, né? Mas eu acho que vai ser aquilo O Flamengo vai vir com a força de mil sóis Vai triturar o São Paulo na ida na volta Ah, moleque Não vou falar mais desse jogo, não Acabou Não, pra mim já tá bom assim, ó Pra mim já tô olhando pro campeonato brasileiro Ver assim Como é que a gente tá pra subir aqui Porque se São Paulo não for campeão da Copa do Brasil São Paulo não joga a Copa do Brasil ano que vem É mesmo? Então já viu, né? Opa São Paulo não foi pra semifinal do Paulista Pô, não acompanhei, não É, São Paulo perdeu pro São Bernardo Ah, caralho Esse é meu time Esse é meu time É, pois é Deve na Estrada O seu podcast sobre desenvolvimento Deve na Estrada Toda sexta um novo episódio sobre tecnologias e entrevistas Tudo com muito humor e alegria Pô galera, vocês que estão ouvindo a gente Vocês já sabem como é que é esse bagulho aqui Quando eu tô no comando é essa bagunça mesmo Vamos lá Eu vou tentar desambiguar os dois Rafa Amorim Qual foi o Rafa Amorim que colou em mim Falando de Vaga na Netflix Foi você ou foi o outro? Pô, foi Acho que Foi eu Não sei Tá vendo? Pode ter sido eu Olha o engraçado Tá vendo? Pra mim era o mesmo cara, cara Eu acho que quando a gente conversou A gente trocou uma ideia sobre o Netflix Que eu falei que fiz uma entrevista lá Quando tava na época da Globo Aí, você já fez a segunda confirmação Você trabalhando na Globo.com Isso, sou eu Então pronto Aí o outro também Vai ver o outro cara também Eu vou ter que perguntar pro outro cara depois Engraçado que Olha só Depois que a gente bateu Que a gente bateu esse papo essa semana passada O outro me seguiu Putz Ah, eu falei Ele tem duas contas? Caraca Mano, é bizarro Cara, é bizarro isso Eu falei Eu tava achando que você tinha duas contas Sou eu não, pô Sem brincadeira Sem brincadeira É só que um é Rafa com PH E o outro é com F Pô, então talvez não Não o mesmo cara que eu tô achando, não É outro Tem o terceiro Tem o outro E tem um outro que tem PH Olha só Você criou Você foi co-editor Ou autor Do blog Lupe Flito Não Aí já 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 tô Tu não tá me confundindo com o Almi Filho não, pô Almi Filho, cara Olha só Olha só Tá feita a desambiguação aqui Tá feita Era o Almi Filho Era o Almi Filho Eu acordo Tempo de tomar café E sentar aqui na mesa Ainda bem que eu tenho esse setup aqui Que ninguém precisa fazer nada Só entrar no website Aí a gente grava tudo Moleque, tu já se entregou Não, agora Agora a gente tá desambiguado O outro Rafa Morim é com F Não é com PH, não A minha seguiu essa semana Ah, não foi isso não Por isso que eu fiquei doido da cabeça Será que tem dois Rafa Morim, cara? Não, agora eu vou ter que pesquisar A vida desse cara Não tem jeito É É, mas vai que o cara faz uma merda E põe a culpa em você Não, mas assim Então você é você Já tá confirmado Você é você Porque assim O que eu queria Assim, tem um Se você fala assim Ah, o Willian é zica Quem o Willian acha zica? Então, esse é uma das pessoas Agora eu tô conversando Com uma das pessoas Que eu acho zica Porque tem um wagang Eu acho que Eu tenho uma Assim, eu conheço Duas gerações de programadores A geração de programador Que acabou aqui nos Estados Unidos Por causa do Yahoo Que é aquela Não, na verdade tem três assim Tem três Tem três buckets de programador Que eu acho que Que estão Os caras que eu acho zica Conheço uma galera daí Do que você ia falar Do primeiro do Yahoo Tá vendo? Tá vendo? Inclusive um outro Que eu conheci Que também faz parte desse grupo Eu vou convidar ele Pra conversar junto com o Gustavo Que a gente vai falar Sobre performance Esse é um O outro grupo É o grupo dos Dos caras que trabalharam Na Gringo Nu Que eu quase fiz parte Gringo Nu? Rapaz, o que é isso? Nube? Gringo Nu? Não Gringo Nu Gringo.nu É o nome do website Ah, tá Era uma agência de publicidade De São Paulo Que era muito zica Sempre tava ganhando leão de cães Sempre tava fazendo Sabe aquele site muito louco Da Coca-Cola No Brasil? Aquele site muito louco Que apareceu no Brasil? Era sempre da Gringo Nu Com o Zé Fernandes E uma porrada de gente aí Inclusive os caras Viram e mexem Aparecem pra me seguir Eu fico Caraca Não tenho nem rumo Pra esse cara me seguir aqui Mas tudo bem Esse é o segundo bucket E a maioria acabou Caindo aqui O Cássio Zem Também é outro Tem uma porrada de cara Dessa segunda leva E a terceira leva Que foi a leva Mais recente Pra mim É a galera Que trabalhou Na Globo.com Então Você O Almir Filho O Caio Godin Se eu não me engano Isso Fábio Miranda O Felipe Que acabou trabalhando Aqui na Netflix E trabalhando No Spotify Entendeu? Um salve pro Felipe É um salve pro Felipe O Felipe Me viciou no tênis É mesmo? Depois me amando Não O Felipe Quando vem aqui na Suécia É só rolê Ah é? É Então Ele chegou pra mim Tipo Ó Primeiro dose de graça Eu gostei Ele fugiu Foi embora E agora Tá jogando sozinho? Tô não Cara O Lucas O Lucas Ele viciou eu E o Lucas Eu acho Aí o Lucas Joga comigo O Lucas Da Apple Eu conheci o Felipe Foi na A gente palestrou junto No mesmo ano Na BrasilJS Na época eu tava no Ah pá Não lembro onde é que eu tava não Na empresa Então eu te conheço Peraí Peraí Aí Eu também tenho Eu tenho um problema Com o Felipe Que é sempre com o Felipe Eu falo assim Ah você Você que foi Você que palestrou Do Do Da Copa do Mundo Do esquema da Copa do Mundo Ele falou Não Esse foi meu irmão Ah Tô ligado Não Eu Eu não sei Não sei qual dos dois Eu sempre falava Eu acho que é da Copa do Mundo Ou do Spotify Eu acho que O Flávio O irmão dele O irmão dele Foi do Spotify Ou foi da Copa do Mundo Eu nunca sei Quem foi quem Não O Flávio tá no Netflix Também Tá não Tá Ah ele Ele ainda tá Só que esse eu nunca Nunca conheci pessoalmente Manda na DM Moleque Não seja Charmão Essa é a parte do toque A parte do toque É o seguinte Eu não falo com a pessoa Até eu achar Uma forma De falar com a pessoa Entendeu Até eu dar o reply Lá na tua parada Então Eu tenho esse problema Cara Entendeu Se eu tentar sentar aqui Na mesa Nós três Aqui no podcast Eu sou uma pessoa Mas tipo assim A gente tá sentado Numa mesa de bar O Gustavo é amigão meu Aí eu tô conversando Com o Gustavo Eu nunca estive na vida Eu vou sempre olhar Só pro Gustavo Ah Tô ligado Esse é um bloqueio Que eu tenho Aí o Gustavo fala Ah esse aqui é o Rafa Mourinho Eu falo E aí Rafa Beleza Aí eu começo a conversar Com você Esse é de uma introdução Tem que introduzir Nossa cara Eu parece um vampiro Eu não entro na casa Se a pessoa não convidar Eu tenho esse problema Eu acho que eu sou mais Sem vergonha Nesse sentido aí Eu conheci o Felipe Acho que foi no No Brasil JTS Você tava lá dando bobeira Eu falei Cara Tu mandou muito Sou teu fã agora É mas Quando eu tô Eu tô de De palestrante Também Quando eu tô de palestrante Eu sou uma outra pessoa Assim Eu não puxo conversa Com o público Mas eu tento Conversar com os outros palestrantes Pra sugar conhecimento Ah é bom Então geralmente Quando eu puxo conversa Com desconhecido É porque eu tenho Um interesse por trás Que isso Então é Tô aqui preocupado já Interesse é sempre por trás Olha a nossa amiga Gustavo Qual que é o nome do Quando Eu acho Nesse sentido assim Eu sou mais Tipo assim Entrei no No Spotify Tinha aquele intro Desde Aí você tinha que fazer Um hack lá Na primeira semana Cara Toquei MC Marcinho Pro CEO da empresa Aí ele virou E falou O que que é isso Eu falei Rapaz MC Marcinho Não conhece Outro sabor É Pô morreu agora Duas semanas atrás Pô Fiquei tristão Tristão mano O maluco Era da minha Da minha juventude O cara Pô Eu cresci Cresci em São Gonçalo E Itaboraí Lá no Rio Pô Eu sou de Niterói Cara É mesmo Minha família é de Niterói Pô Eu sou de Niterói Cara Pô que massa Eu ia lá no Eu ia lá no São Gonçalo Direto no Castelo das Pedras Lá e tal Pô Lá no Porto da Pedra Pô exatamente Essa Eu morei Morei perto até Quando eu era mais novo lá Aí direto Só tocaram Tinha lugar lá No Alcântara Em São Gonçalo Que só tocava Em MC Marcinho E Sandy Júnior Em Luke Tá ligado Nossa mano Que combinação MC Marcinho É cara Tocava aquele lá Glamurosa Já ia pra Lenda Dessa Paixão E eu tava Glamurosa Mexe gostoso E vai descendo Até o chão Glamurosa Lenda Dessa Paixão Vai sorrir Ou vai chorar Pronto, agora Tá aí, tá aí Tá explicado Tá explicado O Rio de Janeiro Em duas sentências O Rio de Janeiro É assim Não há muita explicação não É só viver É verdade, cara Eu acho que o Rio de Janeiro Eu acho que o Rio de Janeiro É o suco Concentrado do Brasil Se você quiser apresentar O que é o estereótipo Do brasileiro É Rio de Janeiro Pra mim é Rio de Janeiro Mas assim O Carioca em si Eu acho que é uma figura Também Que também é tipo assim Não tem Não tem tempo ruim, cara A gente tá pensando Sempre no amanhã Sempre no hoje Assim, amanhã que se foda É cara Uma vez eu peguei Acho que eu peguei o Uber Acho que eu tava Em São Paulo Fui dar uma palestra No evento do Akita E aí Fui lá pra destrar Entrei no Uber O cara virou e falou assim Tacando pau na galera Carioca O cara lá de São Paulo Caraca Essa galera do Rio Eles provavelmente pagam O juiz aí Pra poder ganhar esses jogos Ele não sabia Que eu era do Rio E nem sabia Que eu era flamenguista Tá ligado Ah, o varmengo Não, eu fiquei tipo assim Cara Eu Essa altura do campeonato Depois de 30 minutos Eu acho que eu não posso Mais falar pro cara Não, mas é assim Você abre a boca A pessoa vai saber Que você é carioca Pô, então Na época Que eu trabalhava Na Globo.com Eu tive um trabalho Danado de voltar Com o meu sotaque Aliás Que Quando eu trabalhava Na Globo.com Acredite se quiser Mas tipo assim A maioria da Globo.com Não é do Rio, né E Eu tinha Na época Na minha época Eu diria que tipo assim Conhecia, sei lá Dois ou três malucos Que eram do Rio E o resto era tudo fora Tá ligado E tipo assim A gente tava falando De tipo Noventa pessoas Facilmente Assim Que não era do Rio Na Globo.com É Era bastante gente Que não era do Rio Minas No Oeste Em peso Ah tá Mas não era de São Paulo Porque a Globo.com Ela sempre foi conhecida Por ter caras muito bons Mas pagar muito ruim Pagava ruim Mas eu não acho Que era a maioria não Ah, pagava ruim? Nossa, pagava mal pra caramba É mesmo? É Eu acho que antigamente Pagava melhor Na época do 2003 Pra 2008 Eu vi que o salário Era melhor Eu pensava que a Globo.com Acaba decente assim Bem Não, acho que Não, era ok Era ok Mas se você tava comparando Com o Top Tier Sei lá O cara que é sendo De uma agência grande De publicidade Fazia Que na época Não tinha muita empresa De produto naquela época, né Quem é Top Tier No Brasil agora? Agora, empresa de produto, né Cara Que na época A gente tava falando A gente tava falando o que? No começo dos anos 2000 Começo dos anos 2000 Você não tinha Empresa de produto Que trabalhava na web Você tinha A gente de publicidade Então era A Globo.com Era você trabalhar Na Globo.com Ou você trabalhava Na agência grande Ou você trabalhava Na UOL O UOL O UOL ainda era Top Tier Aí você Você caiu na R7 Da vida Que era tipo Ninguém te quis Desculpa Se você tá na R7 agora Eu não sei como é que é hoje Mas naquela época Ninguém te quis Eu trabalhei Não Eu trabalhei na R7 Aí ó Tá vendo E vou te falar E vou te falar Na R7 Na R7 Tem o meu nome lá Minha cara Com a placa Em um X Um grandão Inclusive o Emílio Foi entrevistar Lá depois de mim Aí o cara falou Ah, você trabalha na FBs? Você conhece o William? Ah, eu conheço Esse cara nunca vai trabalhar aqui Ih, caraca É, mano Porque é o seguinte Não, não Deixa o William Deixa só esclarecer uma parada Eu nunca trabalhei Pra R7 de fato Trabalhei pro Videolog Que meio que tinha um contrato com o R7 Não sei se você lembra do Videolog Lembro, lembro, lembro Que era tipo Era o header do R7 E a página toda É, isso Tinha um esquema lá Então eu conheci muita gente do R7 também Então pra mim Pra mim o R7 Meio que R7 Nossa Nossa, eu vou Desfazer muitas amizades aqui Ai, vai ser cancelado Não tem problema Olha o William Olha o que você vai falar É É a minha cabeça da época R7 Wonderman Wonderman Não, não era o Wonderman Wonderman era ainda top tier Tinha um outro Esqueci o nome da outra agência, cara Que pra mim, cara Tipo assim Se você caiu lá, cara Você tem duas mãos esquerda Na minha cabeça na época, né Mas eu também acho que Às vezes também é muito do Eu tenho essa experiência pessoal Que é tipo assim Às vezes é muito também Da área do gerente também Que o cara que participa Do teu processo, né Não, mas não é, cara A impressão que eu tinha É dos profissionais Que trabalhavam lá Ah Aí o que aconteceu Eu saí Eu saí do Quando eu saí da FBiz E fui Eu fui Quando eu saí da FBiz Era 2013 Então eu já tinha mercado de produto E aí eu fui procurar trampo 2014 Aí eu fui procurar trampo E ó Aí eu descobri que O que eu achava Que era a segunda divisão Era na verdade Terceira divisão Porque eu era a segunda divisão Porque quem trabalhava em produto Olha pra baixo Quando olha pra Pra quem trabalha em agência Naquela época, né Aí os caras me Mano, os caras me maltratavam demais Nos processos seletivos, cara Maltratavam demais Os caras falavam Ih, eu acho que você não vai conseguir não, cara Aí você falou Cansei Vou pra gringa Não tem jeito não Não, aí gringa foi 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 Acidente Como é que você foi pra gringa Porque aqui o assunto é você Não sou eu Você tava onde a gente ir pra gringa? Eu trabalhei pra Goderi Até com o cara que era do Yahoo Com o Antônio Não sei se você conheceu o Antônio Então, a galera do Yahoo É uma galera que Quando eu comecei a conhecer Tipo assim Quando eu conheço o cara Aí eu vou descobrir Da história do cara Aí eu sei que ele faz parte Da gang do Yahoo Ah, é? A gang do Yahoo Não, pra mim Na minha cabeça Tem a gang do Yahoo A gang da Globo.com E a gang da Gringonu Todo mundo se conhece É Pra mim é isso aí É tipo assim As facções Eu conheço todo mundo Que era da minha geração Da Globo.com Eu acho que tipo assim Se eu não conheço de Se eu não conheço Tipo assim Conversar Conheço uma pessoa Que conhece dessa pessoa A gente falou sobre essa Tem um link É uma irmandade, cara É uma irmandade É bizarra Então, ó A Globo.com foi Cara, querendo ou não Foi um lugar muito massa Assim Porque tinha muita gente talentosa lá Só que é como você falou Eu vivi estudando O site da Globo.com Sem brincadeira Uma vez por mês Sem brincadeira Uma vez por mês Ou toda vez que eu vi Que o layout mudava Eu abri um espectro Cara, eu decompilava tudo Eu me lembro que A Globo.com foi a primeira empresa No mundo inteiro No mundo inteiro A fazer seccionamento De áreas por cor O Globo.com teve muita coisa massa Tem a infraestrutura também O Tissuru O Clapper Pô, tem uma pancada de projetos Assim que a galera Tipo assim Eu acho que a comunidade O Tissuru não era o bagulho De categorização? Não O Tissuru era pra fazer infra própria Com uma máquina Você meio que Era tipo um hero Assim, é muito mais Em outros aspectos Mas era tipo assim É até meio grosso Grosso modo de falar isso Mas era tipo meio que um hero Com infra própria Privada, né? Na época que Amazon Não era coisa É, isso é muito tempo atrás, né? Você tava vendo o nível Dos caras, velho E os caras tiravam Os caras ganhavam Duas Mariola E uma Pepsi, cara Você entendeu Por que eu acho Que os caras ganhavam pouco, cara? Não, com certeza Pô, os caras que eram da área de cloud Era tipo, era só doutor É, mano Era cara que era pouco, não Era bizarro Tipo assim A Globo falou o seguinte Vou pegar os caras Que não querem sair do Rio Ou que querem morar no Rio E no Rio não tinha mercado Pra tecnologia Não tinha Era a Globo.com E eu acho que a Globo Se apropriava desses caras Porque os caras não querem sair Porque se os caras... Mas como falei pra tu também, William Não tinha muito também Dentro da Globo Eu achei que tinha mais carioca Mas quando eu entrei Eu achei Fiquei de cara Tanto que a gente fez até um Meio que um balão Pra poder ver Cara, o número era muito baixo E eu fiquei tipo assim A gente tem que contratar mais carioca E um cara Ele era de Ele era de Não, de Brasília Amigasso aqui agora Mas ele deu uma zoada na hora E falou Eu não Vou contratar carioca Porque Mas assim Eu lembro assim No geral Na época assim Dois mil e pouco Cara, o Brasil realmente No geral assim Não pagava nada pra tech Era um negócio assim Muito Não, mas eu tô falando De mercado interno É, sim Não, porque Mas hoje em dia No mercado interno Você arruma uns Uns salariozinhos melhores Aí e tal Tem galera ganhando Um dinheiro bom A nível de Brasil Vamos lá Vamos falar de dinheiro É, no meio de Vamos falar meio de dois mil Então a gente tá falando Dois mil e cinco Dois mil e seis Dois mil e sete É, todo mundo ganha Mariola Uns ganhavam cinco mariolas Uns ganhavam duas mariolas Mas é Não, mas eu vou falar Que nessa época Nessa época O cara que era Sênior, top tier Tava fazendo Cinco mil Por mês É Mas assim Na Globo Os caras estavam fazendo Três e quinhentos Não, até tinha Mas era caso Entendeu? Mas tô falando Na mediana, né? Na mediana Aí era isso Tipo assim São Paulo Você achava a cara Fazendo cinco Dois mil e cinco Dois mil e seis Só que na Globo Os caras estavam dando Três e quinhentos Era isso o rolê Cara, na São Paulo No meu tempo, né? Isso dois mil e Meu tempo também Parece que eu já me aposentei Mas a gente é tudo velha, pô A gente tá tudo Um passo da velhice Dois mil e Dois mil e dezessete Pra dois mil e dezenove Eu fui chamado Por três empresas de São Paulo Uma delas era o Nubank E o Nubank Eu conversei direto Com o De onde você tava Com os caras Des cara que tava Querendo te trazer de volta? Não Perdão Dois mil e Devo tá com o tempo errado Dois mil e dezesseis Dois mil e dezoito Dois mil e dezesseis Dois mil e dezessete Tá, tá Não lembro Chegou com a galera Do Do Nubank Conversei com Até Foi até com o CTO Cara, a galera fez a proposta Era quatro vezes O que eu ganhava Na Globo Quatro vezes Você ficou na Globo Até quando? Ah, eu fiquei de dois Um ano Quase dois anos lá Não, mas você tá falando Dois mil e Cara, eu não lembro não, moleque Faz muito tempo essas coisas Dois mil e dezoito Dois mil e dezoito Tava todo mundo já fora Da Globo, cara Não, eu tava no Não, dois mil e dezoito Eu já tava fora já Tava na Godeli A fofoca que eu tenho da Globo É o seguinte Depois da Copa Tinha a galera que Trabalhava no Player Sim Que fez todo esse esquema De Pra não dar pau Na Copa do Mundo Não sei o que Essa galera não foi Inclusa No No bônus Que é o bônus gordo Que eles davam lá Na Globo.com Foi uma outra galera Eu acho que a galera Do Globo Esporte Que não tem nada a ver Com a galera que trabalha No display É, é dividido É dividido Exato Hoje, não sei agora Mas antigamente no meu tempo Era backstage Os times de produto E os times de De vídeo Isso E quem ganhou Quem ganhou O bônus Foi a galera Da De produto Isso Mas era assim mesmo A galera de A galera que entregava Geralmente a A frente Ganhava as paradas E a galera de De base O time O famoso time de engenharia De infraestrutura De código Tomava É, então Tomava Não, melhor tempo É Eu comecei a ver Um monte de cara Que era a Zika Da Globo Do nada Tá no New York Times Do nada Ah, sei quem é Sem nomes Do nada Não, mas Ah é Eu vi uma galera Indo pro New York Times Também E aí eu vi Tipo uma porra Aí depois de muito tempo Trabalhei com outro cara Que era da Globo.com E aí ele me contou Essa fofoca aí Aí eu falei Cara, mas o que eu ia te falar É o seguinte Com a galera de São Paulo Quando eu fiz as entrevistas Lá Essas três entrevistas Só fiz três entrevistas Lá pra São Paulo Cara, o salário Era brutalmente Diferente do Rio Brutalmente É, cara Brutalmente assim Pra mais Brutalmente pra mais Pra mais, é Pô, essa do O Nubank Tipo assim Era uma profissão Era uma Posição Privilegiada Pro projeto ambicioso Que eles estavam montando Agora as outras duas Era tipo assim A mesma posição que eu tinha Acho que uma Era um pouco a mais E assim Pagava O dobro O triplo Quase Tá ligado Então é tipo assim Globo.com Era peanuts Cara, tô falando pra você E aí eu voltei E na época Eu comecei o processo Com o Netflix Aí eu tava Como assim? Vamos conversar É, eu ia pro Netflix O que aconteceu Que você não foi pra Netflix? Há muito tempo Há muito tempo Quanto tempo? Cara, pô 2016 eu acho 2000 e talvez Início de 2017 Não lembro Nossa, se a gente tivesse entrado Lá nessa época Aí perdeu as vacas gordas Do Netflix Pô Você ia tá quase Aposentado agora Netflix tava nessa época Tava quanto? 150, 200 conto? Eu tinha acabado De criar aquele projeto Do React TV Que era o render Baseado no Era o React Que rodava na TV Com baixo uso de memória Aí o Cara do Netflix Mandou um e-mail É o React Que depois virou o React Que depois virou o React Ape Mesmo cara do Netflix Depois a gente conversou Também Peraí Você que é o criador Do React Ape Sou eu Então é daí que eu te conheço Caramba Da live Não, é daí que você Entrou na minha lista Dá pra conversar aqui Olha aí Mas hoje é só pro Rio Calma, calma, calma A live que você fez Com o Mário Soltinho Foi nesse dia Que você entrou na lista Foi, pô Um beijo pro Mário também Mas eu vou te convidar de novo Porque eu vou chamar Outros caras Pra falar sobre React na TV Moleque, só chamar Desenvolvimento pra TV Não React na TV Só chamar Porque eu tenho várias ideias Inclusive As coisas que eu tô trabalhando No Rio agora Não sei se tu Assim O render do Rio É o Sugarloaf Só que o Sugarloaf É É o nome pro Rio Qual que é o Sugarloaf? Foi você criou o Sugarloaf? Foi eu que criei Ah, tá explicado Porque o nome Eu falei Tá muito carioca esse nome Eu vi umas threads Esses dias na comunidade de Russia A galera discutindo De usar Sugarloaf ou não Aí um cara Falou Que tava usando Pra renderizar no terminal Eu falei Caraca Meu render não é nem pra isso O cara tá usando A parada que eu criei Por um propósito Totalmente aleatório Peraí Você é o criador do Rio? Sim Tá Eu falei Que susto Eu falei Eu chamei o meu cara errado mesmo Não, porque o assunto principal aqui Era pra falar sobre o Rio, pô Sou eu também Não o Rio de Janeiro Não o Rio de Janeiro, pô Sobre o terminal Rio também Sou eu também Eu também Também mantenho Agora realmente Dessa conversa toda Foi a primeira vez Que eu fiquei com medo De a gente ter chamado A pessoa errada Agora bateu no coração É Mas manda Desculpa Não, não O Sugarloaf em si Eu tenho uma vontade De portar ele pra TV Então tipo assim Ele já renderiza hoje Pra todas as placas de vídeo O que que é o Sugarloaf? Como é que ele trabalha Embaixo da Porque assim Eu ia perguntar Sua carreira Mas a gente A gente já trocou Bastante ideia aqui Já trocou Já Mete bronca Agora Já chega de introdução Eu ia perguntar Antes disso Só pra não perder Como é que você foi parar Na gringa? Cara Você tava onde? Então na época Eu tava querendo Ir pro Netflix E aí eu Abortei Porque eu queria terminar A faculdade Porque tipo assim Nossa, mas vocês estão Errados demais Você tá rico agora Não, não Mas é uma longa história William, é uma longa história Minha avó Tipo assim Quando eu perdi a bolsa Da faculdade Minha avó pagou a faculdade Aí eu meio que senti Tipo assim Quero Mano, você ia pagar Você ia comprar Uma faculdade Pra sua avó hoje Cara Eu ia colocar o nome dela Ela não queria A grana Ela queria o diploma Você comprava 50 diplomas Dava pra ela É, William Ela não entende não Ela quer o pedaço Branco de papel Você ia falar assim Olha Mano Enganava ela A faculdade Me deu uma oportunidade Vou pra faculdade na gringa É É Faculdade da vida Netflix nessa época Cara, o estoque Tava baixinha Tava Nossa Mano Você ia estar rico Mas tudo bem Aí eu Eu Perguntei pra eles Se eles podiam fazer remoto Na época Eles falaram que não Hoje já pode Caralho Eita Xinguei Não posso fazer Ixi Que desculpa Irmão Aqui é Aqui, cara A única pessoa Que não fala palavrão Aqui sou eu, cara Cassiano do Netflix Ele tá ainda lá no Netflix? Tá Pô, Cassiano era meu manager lá É, o chefe do Gustavo, pô Era o chefe do Gustavo Pô, era o Cassiano que eu bati o papo na época Ah, é? É Pode crer A primeira vez foi com o Cassiano A outra vez foi com um outro maluco lá Que trabalhou no... Ele era do Guibo Peraí E... E assim Qual que é o nome? Não rolou Mas eu sempre fiquei pensando assim Pô, seria mais trabalhar com TV Porque eu sempre fui muito focado em TV, assim, né? Eu me apaixonei com TV, cara Eu não quero mais saber de web, cara Não, e isso é uma parada do Rio, assim Que tipo assim Esses dias eu tava olhando a galera Peraí, o Rio é a cidade ou o Rio é o projeto? Ah, eu acho que assim Vou te dar um panorama Esses dias, tipo assim Ontem Foi ontem ou anteontem Alguém mandou um print do... Acho que foi uma discussão do Discord do Itami Que o cara mandou assim Pô, o Rio consome um quarto da CPU Ah, então é do terminal que você tá falando Beleza É, do terminal Do terminal do Rio E tipo assim Os caras falando assim Pô, consome um quarto da CPU Eu não sei o que eles fazem Tipo, o que... Nem eles, né? Porque a maioria do tempo Só eu comitando o projeto Mas aí Não sei o que eles fazem Pra diminuir a CPU Cara A realidade é que o Rio foi Todo arquitetado Pra meio que rodar na TV Então tipo assim Eu não fico rodando Ah, então você já fez o footprint É, porque no final das contas Tipo assim Eu troquei uma ideia Não sei se você conhece o... O dono do... Do Rash Corp O Michel Não sei nem se ele é dono mais Não Eu direto troco ideia com ele no Discord, né? Que Discord você tem? Depois você me manda Mano offline Que eu quero entrar nesse Discord aí Não Ele manda no privado pra mim Ele não manda no grupo lá Mas eu quero saber Que Discord que você conhece Esse cara da hora, pô Porque eu sou caçador De cara da hora, cara Não, a galera do WebAssembly Eu também conheci tudo no Discord Eu comecei... Inclusive vem aí, hein, galera Vem aí meu livro de WebAssembly Final desse ano Olha aí Olha o jabá aí Mano, manda... Manda... Serão, Serão Agora, Serão Manda o manuscrito pra mim Ou o copo do manuscrito pra mim Pra eu fazer revisão Do... Do livro? Sério, pô? Eu não Vou botar tu pra comprar, pô É Eu compro depois, caramba Eu compro depois Eu faço até revista se você quiser Pô, pra tu é um café, pô É, então, não tem problema, não Não, sério Sem brincadeira, cara Você tá ligado que eu entrei na Netflix Por causa de WebAssembly, né É mesmo? É, eu fiz a palestra de WebAssembly Pô, William Eu tô trabalhando Assim, agora Muito menos, né Mas os primeiros seis meses desse ano Eu tava no cordo Tipo assim Trabalhando no comitê mesmo Olha só, cara É, pô, maneiro Aí, você já entrou Numa outra lista agora Pra um próximo podcast Que a gente vai falar sobre Trabalho com comitês De... 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 Técnico comitês Porque eu não sei se você sabe Eu tô no T-139, né Pô, eu tô ligado Do grande Balter É, o Léo Balter Não, o Léo Balter é outro nível O Léo Balter Ele faz parte da culpa O Balter é amigasso Ele manda matar E manda prender Dentro do T-139 É diferente Amigasso Indiretamente Só que eu parei no tempo É mesmo? Eu parei Cara, eu tenho uma piada Que eu gosto de falar Que eu tenho um livro De Rust Que todo ano Eu posto no Twitter Que eu tô lendo Só que eu não passei Do capítulo 3 Pô, e a gente tem que trocar Mais ideia, então Pois é, então, cara A gente precisa mesmo Porque, assim Eu tenho várias ideias Tô trabalhando em dois projetos Dois projetos Que é muito Tipo assim Quando eu entrei no comitê Eu não entrei, tipo assim Oficialmente no comitê Eu virei meio que, tipo No começo era mais, tipo É, technical Technical Expert Como é que fala? Não, eu acho que do WebAssembly é um pouco diferente Do formato do T-139 Ah, tá Porque o T-139 É parecido com o que eu participava Que era Que o Balter me botou dentro Que era o JQuery Que depois virou a JS Foundation E eu acho um pouco diferente O comitê do WebAssembly É muito open É muito open discussion Com o contrato Tipo assim O cara que era Era até engraçado O cara que revisou meu pé Porque eu mandei O primeiro PR que eu mandei Pro WebAssembly Foi pro interpretador Pra poder receber parâmetro Então você podia receber O parâmetro da função E executar a função Aham Aí o O cara que revisou Então você trabalha Com o compilador também Na época sim Aí o O Kate Que era o cara que revisou Meu pull request Ele virou e falou assim É Não, eu achei que esse cara Tinha minha idade Tá ligado? Eu trocando uma ideia com ele Pô, fala aí irmão Pô, vou resolver Fui ver O coisa desse maluco O cara criou o moste O cara é professora de tempo E eu batendo papo Com ele Tipo assim Sobre alinhamento de byte Dentro das instruções CIND Como é que a gente ia fazer Pra funcionar dentro do ARM Aí ele lá Dando o panorama dele Eu pensei assim Pô, esse cara deve Tá estudando PHD De programação Vou dar um panorama Pra ele aqui Caraca Tomei uma lapada É Tava ensinando O papo a rezar Cara, ele é muito brabo Ele é muito brabo E ele virou meio que Meu mentor Durante Acho que uns três meses Trabalhando no core A gente vai fazer um outro Um outro dev na estrada Com você e o Tadeu Tadeu É seu vizinho Tadeu Zagalo Exatamente Eu tentei convencer o Tadeu Tadeu é um brodaço Eu tô tentando convencer ele A entrar na Netflix É mesmo? Pô, mas ele não sabe mais Da Airpon não, cara Do Safari O cara escreveu Compilador de WebAssembly Do Safari Tá vendo? Olha, o Gustavo O Gustavo O Gustavo Rafa, você é o seguinte Você pega o melhor do Gustavo E o melhor de mim Faz um suco Bate e dá você Porque você é o cara Que veio do front E manja de 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 Low Low level De Não, então Todo mundo acha Eu acho até engraçado isso Que eu também Já ouvi isso outras vezes também Eu quando comecei Eu não comecei no front Eu comecei com PHP E C Sharp Ah, eu também comecei no PHP Mas eu virei front logo em seguida Não, não Minha história é o seguinte Quando eu tinha Sei lá Quando eu era muito novo Eu meio que criei uma Dez ou onze anos Criei uma rede social De programação Uma rede social Pra galera da escola É Tipo assim E aí eu botei o nome Tipo de Rafa Mood Olha o Facebook Olha o Facebook Que não deu certo É Aí a galera Da escola Falou assim Cara, porque que eu vou usar Uma rede social Com o teu nome É Aí eu falei Rapaz Oxe, o Orkut Não era assim? É, tipo assim A galera me conhecia E tal Aí tipo Não quis usar Aí eu comecei no back-end E aí Foi até engraçado Porque tipo assim Primeiro trampo Eu peguei front Segundo trampo Foi pra back-end Terceiro trampo Pra front Aí depois front Back-end Ficou front Aí fiquei Fui pro Spotify Front E acho que na Godelia Tava de front também Ou metade Não lembro É, foi front É, aí Só que assim Eu sempre gostei De no meu tempo livre Ver Coisa de back-end Aí Cara Foi até engraçado Porque quando eu entrei A primeira discussão Que eu tive Com o Elon Que é o cara Que criou O Musk Não Tá maluco Não, essa discussão Que eu tivesse com ele Eu ia falar Pô, irmão Por que que tu mudou O logo, irmão Ó, eu vou te falar Tem uma coisa boa Do Twitter TVRX Olha o que você vai falar, hein William Olha o que você vai falar, hein É mais rápido Digitar X.com X.com Funciona? Funciona X.com Só um X, tá, gente Não é três Depois eu vou meter Um X.com Mas esse cara Que eu conversei Ele era Cara, o Elon Basicamente Eu diria que ele é quase Que a cabeça Do WebAssembly atualmente O cara participa do Não sei se você conhece o Dinário É um cabeludinho? Da Mozilla? Eu acho que ele era Da Mozilla Porque assim O pai do WebAssembly É um cara Esqueci o nome dele É um cara Que é cabeludinho Na verdade era assim Ele era Ele era Meio que Par da Lynn Clark É Não sei se Não sei se é ele não Porque o Elon Porque esse cara Ele foi o cara Que criou o Asm.js É ele É ele É o Elon então Ah, então pronto É esse cara Ele criou o Asm.js E o que é o Asm.js? É só Uma convenção De como fazer O JavaScript Esquecer todo o resto E tratar tudo como número Cara, hoje eu mandei Hoje? Semana passada Eu mandei pra ele Uma ideia de um projeto Que eu tenho Pra ele poder Dar uma revisada Vamos ver o que vai rolar Mas que projeto Que é esse aí? Conta pra nós Não, não pode falar não Mas é um Ah, não pode? Tá doido Não, não Eu posso falar Mas caraca Eu odeio falar sobre projeto Quando tá no começo Que aí tipo assim A galera Já bota pressão, né? Tipo assim Agora tem que sair essa porra Ninguém escutando Na estrada Relaxa Quando o Rio surgiu Eu falei pra galera do Trump Que eu tava trabalhando No terminal Aí a galera falou assim Meio que deu uma risada Pô, legal Pô, papai Vinda que segue Mas é sempre assim É sempre assim Ninguém bota fé É, eu continuei fazendo E você tá onde agora Só pra eu saber? Cara, eu tô no Bem, não sei nem se eu tô mais Mas pô Os caras fizeram layoff Só que não chegou a carta nele Cara, eu tô numa empresa De streaming aqui Da Suécia Chamada Viaplay Só que assim Rolou um layoff Acho que tipo assim Caraca, acertei sem querer Não, não Eu não fui afetado não Só que pô Mesmo quando você não é afetado Você é afetado, né? Ah sim, cpzinho Eu treinei 80% da galera Que foi meter o pé E tipo assim O pepino que eles tinham na mão Agora é o meu pepino Tá ligado? Puts Então é tipo Nem eu sei Já falei Já também Já Puts, agora mamou É, tomei Ah, eu tô pensando aí Posso falar uma coisa pra você? Posso falar uma coisa pra você? Desabafa Ai, vai agora, pô Netflixão lá Pô, vou mandar depois então Tem jeito Não, eu vou Sem zoeira Sem zoeira Acabar esse episódio aqui Eu vou colocar o seu perfil Na mesa do cara Que eu coloquei o perfil do Tadeu Vou mandar a mensagem pro Cassiano É O Cassiano Não, esquece o Cassiano, cara Não, esquece o Cassiano Você vai trabalhar no 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 A Cassiano Cassiano trabalha no front-end da TV Eu quero você trabalhar no back-end da TV Will, eu tô Tem uma parada que é o seguinte Eu tô Eu tô tipo assim Muito focado em Em WebAssembly Em si, saca? Ah, eu tenho uma pergunta de WebAssembly Que eu lembro que tive um proposal Não sei, você que tá Pode falar Aí nos comitês Eu só vou falar depois de eu comprar meu livro Tá, beleza Beleza Eu lembro que tinha um proposal E eu não sou Eu sou ligado mais ou menos assim Mas não sou muito ligado não Porque minha área é C++, generalização e tal VR e não sei o que Pô, tu tá muito próximo então do WebAssembly É, isso que eu tô falando pra ele, cara Não, eu sou baixo nível total Eu sou escovador de beat Bizarro Tanto é que quando ele fazia React Ele pedia ajuda pra mim Olha só React pra mim é tipo assim Caralho, meu irmão Cê tá lá no Everest É o Whizu Wig No alto do alto, é É, o React pra ele é o Whizu Wig É muita abstração o React É Eu aprendi a ser mais mais depois do Olha só O Pousa Ele tá usando a camiseta do Forza Aqui na minha cara É, pô Na casa de mim aqui Não, eu vou te derrubar daqui, cara Que aqui é Aqui é Gran Turismo, pô Essa bosta de Forza Jogo merda Mas os gráficos são bonitos É só isso A pergunta era o seguinte Eu lembro que teve um propósito Eu não sei se era o propósito Do garbage collection Ou depois trocou Pro propósito do Sei lá o que Mas o propósito é basicamente Pra passar o API Por referência Pro WebAssembly Pra chamar direto Chamar direto As Web APIs do WebAssembly Só que aí eu não sei O que aconteceu Morreu Porque eu sempre pensei Que o WebAssembly Pra mim agora É porque tem Algumas propósitos Que são parecidas Com a descrição Que você tá dando Uma delas é o Waze Que é pra rodar o WebAssembly No back-end Com o sistema É meio que baseado No sistema de capacidade Aí você tem aquele Cloud ABI Que a galera Tava desenvolvendo Cara A que eu tava vendo Era o seguinte Era basicamente Por exemplo Você passava uma referência Dos objetos da Web API Do DOM Por exemplo Você já chamava direto Ah, tô ligado Entendeu? Tô ligado Aí você já chamava direto Porque hoje em dia O WebAssembly Que eu vejo Pô, é um compute box Porque por exemplo Até a galera Tenta fazer um front-end Ali maluco Mas não dá Porque você volta Pra JavaScript Depois volta Não tem muito Eu pensava que antigamente O WebAssembly Ia fazer essa Essa bridge De você passar a referência Direta do DOM Pra você fazer tudo Em WebAssembly Só que eu não sei O que aconteceu Se morreu Isso Tem duas coisas Pra ajudar isso Que no final Como eu já tinha Te falado, Gustavo Se você vai fazer web Você sempre vai ter O JavaScript Na tua frente Então, mas assim Eu pensei que isso Dava pra fazer Tipo assim Se você passasse a referência Direto pro WebAssembly Você já dava pra invocar Tudo no WebAssembly E eu pensava que Estavam indo por esse caminho Mas assim Aí eu não sei Então O cara Um dos caras Que trabalha No comitê Eu acho que Ele é tipo assim Cara, ele é Eu até posso ver o nome dele Que eu sempre esqueço Mas ele é tipo assim Ele escreveu a versão Não sei se tu conhece O WasmBingen Ah, sim, sim, sim Então Ele tem uma ideia Muito parecida Com o que você tá falando Tipo assim Você manipula Só que é pelo lado do Rust Você manipula As coisas que você quer Mexer no JavaScript Quero fazer um alerta Aí você bota Daquele use WasmBingen Aí tem tipo Não lembro qual que é o endereço Mas era tipo assim Você tinha um JS Aí você puxava alerta E você executava E assim Tem muita coisa Que eles estão preocupados Porque o caso Que você falou Da caixa de Pandora Do WebAssembly Que a questão da Hoje o ponto positivo Do WebAssembly É segurança, né Sim Então tipo assim Uma das coisas Que a galera tá Mais preocupada É tipo assim O quanto que pode ser aberto E o que o William falou É uma coisa que tipo assim Não acho que vai mudar O JavaScript sempre vai existir Com o WebAssembly Apesar que agora Pro futuro Você vai poder Tipo assim Fazer importação de módulos Nativos Sem Todo aquele Esse é o trabalho Do TC39 Que é o import source, né Exatamente Você vai direto Já puxar Só mandar um type module E botar o Wasm, né E o Que hoje Pra quem tá ouvindo a gente Hoje se você quiser Instanciar um WebAssembly Você tem que fazer Você tem que fazer O fetch do código Não dá pra sempre fazer import Porque você Quando o import No S módulo Você já pega O módulo Javascript Já é instanciado, né Não dá pra fazer isso Com o JavaScript Porque o jeito De compilar é diferente Então você tem que baixar Compilar Com o API JavaScript Pra depois você Pegar o módulo E usar É, tu não precisa Nem baixar, né Tu pode só Copilar e instanciar Mas tipo assim Vai precisar Que essa Mas é de onde Que vem o código Não, aí é que tá Você pode fazer Compile Com Tem várias formas Você consegue fazer Até com o blob Lá dinâmico Já vi alguns exemplos Dentro do Que é assim que a gente Roda alguns testes Inclusive Ah, você já tem Tipo, como se fosse O código já No arquivo fonte Que você vai Depende da apelite Que você tá usando Porque hoje em dia A galera É mesmo que se fosse Inline Você tá fazendo Inline do WebAssembly É, hoje em dia A galera Todo mundo usa Muito o Stanchate Streaming Que ele já puxa Direto Ele baixa Mas é isso que eu tô falando Você tá baixando, né Antigamente Usava muito A API de compile Só que assim Nem agora A galera recomenda A própria Mozilla Também já botou No MDN lá Que tipo assim Não é a forma mais Otimizada, né O stream é mais rápido, né Você compila mais rápido Do que você baixa Tem várias paradas Tipo assim A maioria dos casos A galera baixa E não quer saber, né Então acaba adicionando Muito mais coisa Pro código Em si Mas tipo assim Eu quando rodo os testes Eu sempre compilo na mão Com o número mágico Tive que aprender O WebAssembly de cabeça Então tipo assim Então você escreve Você escreve o WebAssembly Tipo com os parênteses E tudo Assim que você escreve É, do Lisp Eu escrevo com a versão de Lisp Você vai nos parênteses mesmo É, assim Quando eu trabalho muito no Hoje em dia não Hoje em dia Cara, eu até falei com o Kate Quando eu comecei a trabalhar no Rio Que eu dava focada no Rio Mais do que nas coisas do Então meio que tipo assim Desassociei Do trampo do Worm É, pretendo voltar Até porque agora Eu vou dar uma palestra na Itália Sobre como De Game Boy Em WebAssembly Como o Chris escreveu Um Game Boy E aí Fazer em WebAssembly Vai ser na Rust Lab Que é Aí vai uma galera forte Vai um cara lá também Que trabalha no kernel do Linux Com o Rust Uma menina lá do Google também Que vai explicar como é Tipo assim Vai uma galera muito baixo nível também Mas vai ser maneiro da palestra Que tipo assim O que eu quero fazer O que eu quero fazer É tipo assim Rodar o mesmo jogo do Game Boy Dentro do WebAssembly Dentro do terminal Aí faz um Um chabá do Rio Aí sim Aí sim Ah Eu até baixei o Rio Olha aí Já vai dar o panorama já Tá uma bosta Eu achei o Rio muito bom Olha aí Eu achei o Rio muito bom Eu só A gente Eu preciso Eu preciso te dar algumas Algumas coisas Que Iam me ajudar A usar o Rio Mais constantemente Não O Tadeu O Tadeu tá quase lá O Tadeu Zagallo Tô quase conseguindo Mas tem duas features Que ele quer Pra poder começar a migrar E é sempre assim Quando eu comecei a escrever o Rio A galera que não Que não dependia de muita feature Já foi direto pro terminal E manteve o default Agora sim Tem uma galera Que pô Tipo assim Cara Pra mim o Game Change É Deal Breaker Que eu preciso Dessa parada aqui Aí Acho que um dos deal breakers Que eu mais ouço É o multiplexer Com as abas É isso mesmo Eu tenho o Rio aqui ainda Ainda tenho ele aqui Não As abas eu vou fazer Só que 0, 0, 20 pra cima Tá bom Não Porque É Ab split É Vem Isso vem Pode ficar tranquilo Que o resto Eu sou front-end Eu não uso muito o terminal Vamos ser sinceros Não Às vezes tu programa Com o Nvim Com o Emek Não Eu sou front-end Eu sou front-end O que eu troco ideia Com o Michel Que era o criador Do Rastecorp Lá Que criou o Terraform E tal É que Tipo assim Ele tem a mesma visão Que eu tenho Tipo assim Os terminais Eles foram criados Numa época Tipo assim Era 1980 Tipo Cara Pra criar o Rio Eu tive que Decorar Um texto escrito Por Paul Williams De 1984 Então tipo assim Ele especifica Toda a especificação Anse ali E esse documento Nunca foi revisado Tá ligado Tipo Hoje em dia A gente tá em 2023 E tipo assim Ninguém voltou Nesse documento Falou Pô irmão Dá pra fazer terminais Pensando No presente Tem o kit O criador do kit Ele meio que adicionou Protocolos novos E tal Mas assim Não tem nada Que tipo assim Faz um terminal Parecer com um VS Code Então é isso Que eu tô falando Você tá com Uma mina de ouro Na mão É Isso que eu tô trabalhando Com ele Assim E você tá com Uma mina de ouro Na mão Porque se você conseguir Fazer com que essa merda Seja Caraca Não, não Desculpa Eu falei Eu falei Eu falei merda Mas não foi pra Pra diminuir não Depois falou que ele falava palavrão Olha aí A merda não é palavrão Se você conseguir Estender o rio Pra que ele fosse Cara Você tem O mais difícil Que é o rendering engine É Você já tem Entendeu E era lightweight É Tive que fazer um próprio Terminal Pra poder bater os outros Que é tipo assim Hoje Quando eu olho os outros Terminais Por exemplo Alacrit Kit Todos os terminais Que usam GPU Cara A maioria deles Eles usam O rendering De próprios De outras pessoas Então tipo assim Se você pensa No contexto De terminal Cara Qual que é o contexto De terminal Tem mais espaço De brancos Mais fundos Tipo assim Você não vê um terminal Preenchido em si Completamente Ah Não sei se esses malucos Colocam Fundo Fundo de Enquete No terminal É Mas tipo assim Você não vê Caracter Tipo em todas As células De um terminal É tipo A maioria É um espaço Com uma definição De foreground Ou background E tipo assim O Sugarloaf Foi escrito Pra poder bater Os outros Nesse sentido Tipo assim Quanto mais Caracter repetido Mais rápido Que o Rio fica Entendi Então é uma parada Que é tipo O Rio tem uma técnica Lá Que é Eu basicamente Keepo o render Pra você parece Que tá renderizando Ah Você tá fazendo Aquele dif maroto Que o pessoal De React faz Cara O Rio tem muita coisa Do React Do Redux Mas isso que é bom Cara Quando você pega Uma coisa que é Meio que Como é que eu posso dizer Status quo Num domínio de conhecimento E você importa Pra outro domínio De conhecimento Eu falei Cara Dei essa dica Pra galera Do Y-Term Que eu falei Pra eles A gente trocou Uma ideia Eu falei Pra eles Porque perguntou Como é que você faz O carregamento de fonte O carregamento de fonte Não é nem perto Do que é o Y-Term Em termos de funcionalidade Eles são bem melhores Mas tipo de performance O Rio É muito rápido E a galera perguntou Cara O que tu faz Eu falei Cara Eu não fico rodando Thread Não fico rodando nada Se tu não achou a fonte É grande abraço É tipo assim É contigo Tá ligado Então tipo É tudo baseado Meio que baseado Em evento E só muda As coisas do Rio Só mudam Se tiver uma mudança Dentro de um Igual o Redux De certa forma Uma máquina de estado Se tiver uma mudança Dentro desses objetos Que é o que o Galo Você tem um PubSubzinho Que o Rio fica escutando Ou você tem um agente Dentro do Rio Que escuta esse PubSub E aí não Tem alguns Porque nem tudo Eu acho que tem prioridade Pra tomar update Também não Porque eu acho Que o seguinte Eu acho Sistema de eventos Sensacional Mas também O problema do sistema De eventos Às vezes É que você tem Aquele nesting De eventos Sim Um domínio Toma um update Esse domínio Carrega um outro evento Aí o outro domínio Toma outro evento E aí no final das contas Você tá esperando Uma linha Uma kill de eventos E eu acho isso Às vezes muito Não Pra uma parada Que tem que rodar Em menos de um milissegundo É muito otimizado Então é tipo assim Então você Só tem Você tem um Tipo um Um agente central Que recebe todos esses eventos E faz o patch Não Eu tenho Alguns tem Eventos As coisas que eu acredito Que deveriam ter eventos Eu boto dentro do evento Ah entendi Todos eles Eles compartilham Um estado global E tipo assim Tem um corte Se o evento Não tiver sido processado Meu irmão Grande abraço Vai tomar o render De qualquer forma Então você vai ver Que tipo assim Se você Baixar o rio E segurar O enter E você comparar Com qualquer outro terminal Tipo assim Até o Alacrit Que o rio Tem muito do cor deles Cara O rio É tipo assim Ele larga o aço Ele tá rodando no FPS Que tua máquina provê É tipo assim Não tem 60 FPS Não tem 120 FPS Não Se você consegue renderizar mais O rio vai tentar bater esse mais Ah entendi Então tipo Mas por que Você é bound pelo V5 da máquina Isso que eu ia falar Exatamente o que eu ia falar O ponto dessa parada Tipo assim Parece que eu tô renderizando O tempo todo Não tá Tipo assim É por interação O rio ele só renderiza Acho que tipo assim Quando você Todo No terminal Cada terminal é baseado No descritor de arquivo Do Unix Pelo menos no Mac Dentro do Linux Também no BSD E no Windows Eu não vou entrar nisso Nesse ponto Dentro do podcast Que é muito longo Como o PTY A gente vai ter que fazer Um spin-off É não Pra funcionar no Windows Foi uma jornada Mas eu tive que basicamente Mapear todos os bytes Do Enfim Não vou falar É muito longo Manda 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 Não O render do rio Ele só rola Se tem mudança Dentro desse Pooling Do descritor de arquivo E se ele tiver mudança Baseado no input Do usuário Então tipo assim Se você ver Quanto que a CPU Do rio consome Idol E comparar sei lá Com É meio sacanagem Que comparar com o Hyper Porque pô Os caras rodam com o Electrum Por trás dos panos Então muita coisa Porra aí não dá Aí Porra Aí já perdeu Aí já perdeu Aí já perdeu Aí é bater em cachorro morto É muita coisa por trás Amigo Mas assim Covardia Não mas é por isso Que eu tô falando Cara Esse é o segundo ponto Que eu falo Que você tem uma menina De ouro na mão Porque se você conseguir Fazer com que De alguma forma Esse render Do Seja meio que General purpose E você coloca Uma layer Por cima dela Que você consegue Criar um Por exemplo Um editor Em cima dele Mano Você dá uma sorra Fácil No 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 Electrum app Da vida Entendeu Era esse Meu ponto Mas esse que é a minha É Cara Eu não Não posso Isso E você consegue Portar isso Pra TV O problema É que você Como é que você Vai conseguir Resolver Essa complexidade De vários tipos Diferentes De chipset Na TV Então E abstrair isso Num Entre aspas Sistema de renderização É Não Isso pra mim Tu Escreve uma patente Ganha dinheiro Eu gravo Esse podcast Eu mostro esse podcast Como prova Pra ganhar 500 contos De você Não Tem um projeto Que eu acho Que daria dinheiro Que eu tô trabalhando Inclusive se alguém Tiver ouvindo o podcast Pode até roubar a ideia Não Essa parte vai cortar Só eu Você vai ficar sabendo Não Tem um Tem um Tem um Outro que eu tô trabalhando Que é o Ele é o seguinte Eu vejo por exemplo O Dino O Node.js E o BAM E cara Eu Eu as vezes Me dá um nervoso Assim Porque tipo assim Não sei se vocês Já fizeram Um Um Node.app.js Tipo assim E botou pra um CLI Tipo Dei um export Tipo assim 80MB 60MB Cara Pra retornar um Não No No Leetcode Que a gente faz No Leetcode Que a gente faz Quando você vai rodar O C Da Memory Footprint De que? Ah Muito baixo Depende Do que você vai fazer Muito baixo Hello world De javascript 40MB 40MB Aí tipo assim Se você tá Nunca dá pra você saber Em que percentual você tá Porque tem o Leetcode Ele te dá Todo o footprint Do Environment Isso E é gigantesco Aí não dá Nunca pra você saber Um projeto Que eu comecei a trabalhar Foi nas férias Agora que eu tive férias Aí eu tirei E comecei a trabalhar Nesse projeto Que não é do Rio Então tipo assim Três meses Não toquei no Rio E só troquei nesse projeto Que é O nome do O nome do projeto É Magic Olha aí hein Essa Magic A ideia do projeto É o seguinte Ele já funciona hoje Inclusive Ele já tá rodando Já Stage Não tá rodando produção Mas ele pega O código javascript E Converte pra assembly E copila Então tipo assim É meio que Backend Sério assim Tipo cara Mesmo Hello world Mas 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 isso aí Isso aí o que Ele usa Ele usa Ele é VM Não Não moleque Eu não vou entrar Muito em detalhe não Que tá fazendo ainda Não é Que é pra entrar Inventário Ah você quer vender Isso né Você quer vender Tudo bem Porque tem alguns casos Que eu tô considerando Escrever VM Direto agora Tô fazendo a conversão Diretamente pra assembly Assembly que você diz É web assembly né Não Assembly mesmo Não mas pera aí Então explica de novo Essa porra aí Calma aí LD E os caracas O que que ele faz Exatamente Ele pega o código Javascript Ele pega o javascript Aham E aí o que ele faz É parecido com o typescript Só que é tipo assim Quando o cara não faz A inferência de tipo Ele 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 cria o tipo Mais pesado Que tem E cria do assembly A partir disso aí Então tipo assim Você vai ter um Um super tipo Do assembly Que tem características Do javascript Mas se você fizer Uma inferência de tipo Eu acho que isso Que era o problema Pra mim do ARMJS E de outros projetos Que tipo assim A galera não quer aprender Às vezes simplesmente Quer pegar um javascript Já existente E E otimizar o mais Mais rápido O mais rápido possível A ideia do projeto É essa Ele basicamente Pega Eu fiz um Um demo interno Na empresa Que é o A empresa Tipo assim Não patrocina nem nada Eu fiz esse demo Tentando convencer a galera Mano Você que tá ouvindo a gente Aqui daqui a um tempo Você vai ver ele falando assim Galera Tal dia eu vou começar Na Netflix Escreve Escreve o que eu tô te falando Fala Fala se esse cara Não era pra estar trabalhando No time do Core Lá da TV Moleque Eu tô tentando Botar o Tadeu Pra me levar lá Pra Apple Não Esquece Apple Esquece Apple Não Tô de brincadeira Tadeu Tem que ser mencionado Várias vezes Nesse podcast Que é brother mesmo Não Tadeu é zica Tadeu é zica Eu conheci ele Por motivos diferentes É mesmo? É Eu conheci ele Na talk que ele fez De WebAssembly Coloca o Nobizel Pé nos Estados Unidos Caraca Eu tava lá Você tava lá também? Eu tava nessa talk Lá no Google? É A última talk do universo Antes da pandemia Eu tava lá Isso aí Duas semanas depois Tá todo mundo Trancado em casa Eu saí da talk E eu fui ver o jogo Do Golden State Warriors Do Courtside Olha só, cara Pô, caralho Courtside Porra Mal com o patrão, hein Pô, o que que eu fiz? Eu na época Eu tava fazendo entrevista Caraca Vou revelar isso tudo aqui Mas galera Se vocês estiverem ouvindo Sacanagem Não Na época Eu sabia que eu ia sair da Good Day Tipo assim Já sabia Já entendo Então tipo Eu pedi Cara Eu nunca tinha ido pra conferência Pela Good Day E eu falei Quero ir pra conferência Vou sangrar até É, tipo assim Vou Quero pelo menos A última vez usar, né Todo mundo tava usando Aí eu fui pra conferência Lá do WebAssembly Tipo assim Fui lá com o Tadeu Aí conheci o Esqueci o nome dele Acho que era Aaron Que ele trabalhou também No Game Boy lá com o Orism Gente finíssima também Só tinha gente zica Nessa conferência, cara Essa conferência Não, foi muito massa Foi muito massa Inclusive eu fiquei impressionado Como que essa conferência Não ganhou visibilidade Não ganhou porque é de WebAssembly E não ganhou Fala isso não, William Tô lançando o livro daqui a pouco Preço que a galera compra aí Pra poder comprar o pão de cada dia Não, calma Relaxa Ó, no livro fala sobre várias coisas Em codificação de UTF-8 Explica a história do UTF-8 Fala como é que funciona por trás do pão Explica a VM Não, não Você tem que falar Ó, calma, calma, calma Se você quiser vender Tem que fazer o jabá aí O livro do cara parece bom Calma Vou fazer o jabá Não tem ninguém Se você quiser vender Se você quiser vender Você vai ter que mudar O seu pitch Porque isso aí, cara Você tem que O livro foi escrito pra gente Que não O que que eu fiz? Eu me identifico com a galera Que é front-end Que eu fiquei mais tempo No front-end Ah, agora você tá falando Minha língua É isso que você tem que falar Meu, balanceando Eu gostava mais Tipo assim Eu acho que Assim, a galera do C mais Mais com todo respeito Gustavo Não tenho as conferências Que a galera do JavaScript tem Não, vamos ser sinceros O Gustavo é o sênior mais novo De todos os C mais mais do universo Só dinossauro Pô, nem fala, moleque Eu fiz uma entrevista Pra Mojang Pra Mojang Aqui na Suécia Em C mais e mais Os caras que me entrevistaram Os caras estavam prontos Pra aposentar A qualquer momento É O seu novo Cobol E o Java vai ser o próximo Cobol Pô, aí eu falei pra ele Que eu gostava de codar em Rust E aí o cara Puts Me descrebilizou O Rust é o JavaScript Do back-end É o hype que ninguém gosta O cara se emocionou ali Aí falou assim Pô, e tu gosta de outra coisa? Eu falei Ah, Zig também Aí ele Então beleza Não, mas o que eu ia falar é o seguinte O livro foi escrito Pra tipo assim Cara, eu sei JavaScript E eu não sei nada de Rust Não sei nada de VM O nome do livro Cara, nem sei se eu posso falar isso Mas como eu escrevi o livro Eu vou falar Pode falar, caramba É E vai lançar daqui a pouco mesmo Então O nome do livro é Desmistificando WebAssembly Porque a ideia é exatamente essa Tipo assim Cara O WebAssembly não foi feito O problema do WebAssembly É que tipo assim Olha pro comitê Quem do comitê Que tipo assim Conversa com a galera do JavaScript Pouca gente Pouca gente Tipo assim Tá preparada Pra tipo assim Vou sentar aqui Porque por exemplo O cara que vem do comitê Ele simplesmente assume Que todo mundo sabe O que é o Ray Buffer E tipo assim A pessoa fica assim Pô, eu não sei o que é O cara que vem do JavaScript Não sabe o que é Muitas das vezes É o mesmo problema do TC39, cara É Assim 99% É lógico que é uma É cara É deve ser É É deve ser 90% dos caras que estão lá É deve ser É tipo Vou explicar aqui O que é Dynamic Upcasting Ou tipo Esse tipo de coisa A galera fica assim Pô, meu irmão O que que tu tá falando Então tipo assim O livro A ideia do livro É realmente Tipo assim Os primeiros capítulos Cara O livro Eu acho que tipo assim Eu dou o segundo capítulo Dá um meio que Segundo ou terceiro capítulo Você já faz algo prático Com o Oz Bingen Mas aí tipo O livro fala assim Isso é o que você Faria se você usasse O Oz Bingen Mas a ideia do livro É tipo assim Explicar o que que acontece Por baixo Porque a galera usa Essas ferramentas E não tem a mínima ideia Do que que Ah, tô usando o string Aqui no WebAssembly Pô, o WebAssembly Não tem suporte de string É, tudo é baseado Em data Agora tem, né Alguns anos atrás Surgiu a instrução De data No livro também E ensina E ensina você A escrever o WebAssembly Com o Lisp Lá Então você aprende A escrever seu próprio Sistema de string Com o Lisp Ai, gostei desse livro Vou comprar Tá vendido Já vendeu um exemplar Não, não, já vendeu dois Inclusive, manda manuscrito Que eu vou comprar o livro Prometo pra você Ó, vou falar Ó, tá ouvindo ele, hein, Gustavo Tá falando ele É, isso aí Olha só, olha só Vamos fazer, ok, ó Pra todo mundo que tá ouvindo a gente Pro Gustavo Que é a minha testemunha louca aqui Não, Tadeu é um vacilão Tadeu é o cara que escreveu Ele, eu tinha chamado ele pra escrever Vou dar bronca agora ao vivo aqui, hein Tinha chamado ele pra escrever o prefácio do livro Aí nessa, nessa, nesse meio período Ele trocou pra Apple E a Apple não permite que ele Ah, que merda Putz grilo Aí, ó A Apple é igual a Globo, cara Você é da Apple Você não é mais de ninguém Cara, Tadeu É possessivo a Apple Por isso que ele vai pra Netflix E ele não para de comprar carro também, hein Só dá no panorama É, você viu a pocheira dele, cara? Pô, o cara é brabo Não tem jeito, pô Você é louco Ele que me convenceu Eu vou comprar um Rush S.R. pra brincar Para de andar com o Tadeu, moleque Você vai gastar seu dinheiro em carro Não tem problema É pra isso que eu trabalho Pra quem tá ouvindo a gente aqui Se o Rafa me mandar o manuscrito pra eu ler Eu vou comprar um livro E vou comprar um segundo Pra sortear entre os nossos seguidores Olha aí, olha aí Eu vou mandar o manuscrito, hein É o baú da felicidade do William Mande sua cartinha para o William Vai fazer igual o show da Xuxa Rafa, foi assim Eu pensei que você Não ia dar tempo de conversar Não sei o que Mas é muito fácil conversar com carioca A única coisa que eu gosto de carioca É chamar eles pra podcast Porque eles falam e rendem assunto Falam pra cacete Eu também, quando eu encarno Também falo pra caramba Seguinte A gente vai continuar conversando Eu vou chamar o Rafa de novo Porque a gente tem muita coisa Assim, essa conversa que deu hoje Já deu vários Bullet points aqui No meu postiche aqui De outras coisas que eu quero conversar também A gente vai chamar o Rafa de novo Ainda bem que eu chamei o Rafael certo Ou não, né? Vai ver que era o outro cara lá Não, não era você mesmo Era você mesmo Cara, eu acordei hoje pensando que Esse, o Rafael Era o cara da performance Você tinha falado Você falou assim Ah, eu vou chamar o Zé Não, não, não Esse é o outro É o Marcelo A gente vai fazer isso Então, pessoal A gente vai parar por aqui Eu espero que você tenha gostado Dessa conversa de boteca Sobre tudo e nada Ao mesmo tempo A gente vai chamar o Rafa de novo Porque tem outras coisas Que a gente quer conversar WebAssembly Desenvolvendo a televisão O Rio Vamos fazer depois o chapado do Rio Vamos falar Vamos sentar de novo Só falar sobre o Rio Hoje foi mais sobre o Rafa A gente vai falar sobre o Rio E é isso Eu espero que vocês tenham gostado E me desculpe E até a próxima semana Falou Valeu Valeu E até a próxima semana Esse podcast foi editado por Aerolitos, edição inteligente.